Olá pessoal, vamos falar sobre a caixa de areia da Crona. Recolhe e conduza águas superficiais, bem como permite a deposição de detritos, tipo folhas, areias, no seu fundo. Recomendada para obras residenciais, industriais e comerciais e as suas principais características são Facilidade no manuseio e transporte, fabricada em PVC rígido, resistente a ataques químicos, sua grelha suporta até 500 kg e a fixação é por parafusos em inox. O prolongador é recortável, que se ajusta à profundidade e permite também o uso de tubos de 300 mm, exclusiva a tela anti-insetos, que evita a proliferação de mosquitos. Depósito de sedimentos permite fácil a remoção e inspeção. Tem alguma dúvida sobre a caixa de areia? Deixe aqui nos nossos comentários. Fique bem informado, siga a Crona nas redes sociais e lê-me-se. Quem questiona, usa a Crona. Olá pessoal, vamos falar sobre a caixa de passagem elétrica de piso da Crona. Ela auxilia na passagem de cabos, inspeção e manutenção de tubulações elétricas e ou de telecomunicações, permitindo ainda fazer a junção de tubulações e mudanças de direção. Ideal para aplicação e instalações elétricas residenciais, industriais e comerciais sempre enterrada. A tampa reforçada para tráfego leve suporta até 500 kg e possui dupla fixação, por trava plástica e parafusos. A sua vedação em anel de borracha é totalmente ermétrica. O prolongador é recortável, que se ajusta à profundidade. Permite também o uso de tubos de 300 mm. E o porta-tampa se encaixa por dentro do prolongador e ou do corpo da caixa, facilitando o recobrimento no entorno da instalação. O adaptador é universal de borracha com perfeita vedação para adultos e bitolas variadas. Tem alguma dúvida sobre a caixa de passagem elétrica de piso? Deixe aqui nos comentários. Siga a Crona nas redes sociais e lembre-se, quem questiona, usa a Crona. Olá pessoal, vamos falar sobre a caixa de gordura da Crona. Ela retém partículas do escoamento de pias de cozinhas através do sifão e do cesto interno, onde formam camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que esses componentes escoem livremente na rede, causando uma obstrução da passagem ou até poluindo o meio ambiente. Suas principais características são facilidade no manuseio e transportes, é fabricada em PVC rígido, resistente a ataques químicos, a tampa é reforçada, suportando até 500 kg e possui um duplo sistema de fixação, bolsas soldáveis e vedação em borracha na tampa, sistema flush, que permite o fluxo direcionado da água dentro da caixa, facilidade na limpeza, ampla abertura do cesto, integração com o sifão e trilho guia para encaixe do cesto dentro do corpo. O prolongador é recortável e se ajusta à altura do seu sistema, e permite também o uso do tubo de 300 mm. Ficou com alguma dúvida sobre a caixa de gordura? Deixe aqui nos nossos comentários. E lembre-se, quem questiona, usa a crona. Olá pessoal, vamos falar sobre a caixa de inspeção da crona. Permite a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudanças de declividade e ou direção das tubulações oriundas dos esgotos das edificações. Seu uso é recomendado para obras comerciais, residenciais e industriais, e suas principais características são Facilidade no manuseio e transporte, fabricado em PVC rígido, resistente a ataques químicos, sua tampa é reforçada e suporta até 500 kg e possui duplo sistema de fixação. Bolsas soldáveis, porta tampa e prolongador com vedações separadas e vedação em borracha na tampa. O fundo possui uma declividade que direciona o fluxo da água dentro da caixa. E o prolongador é recortável, que se ajusta à profundidade de sua instalação e permite também o uso do tubo de 300 mm. Tem alguma dúvida sobre a caixa de inspeção da crona? Deixe aqui nos nossos comentários. Fique bem informado, siga a crona nas redes sociais e lembre-se, quem questiona, usa a crona. Olá pessoal, vamos falar sobre a caixa coletora de água pluvial da crona. Ela é responsável por permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudanças de declividade e ou direção das tubulações oriundas do esgoto das águas da chuva. Recomendada para uso em obras comerciais, industriais e residenciais, suas principais características são facilidade no manuseio e transporte, fabricada em PVC rígido, resistente a ataques químicos, sua grelha é reforçada, suporta peso e até 500 kg, e a sua fixação são com parafusos de inox. O corpo é inclinado, que direciona o fluxo da água dentro da caixa, e o prolongador é recortável, que se ajusta à profundidade de sua instalação, podendo ser usado tubo de até 300 milímetros. Tem alguma dúvida sobre a caixa coletora de água pluvial? Deixe aqui nos nossos comentários. Fique bem informado, siga a crona nas redes sociais e lembre-se, quem questiona, usa a crona. Olá pessoal, vamos falar sobre o assento premier da crona. Ele é desenvolvido especialmente para proporcionar acabamento à louça sanitária, garantindo conforto, higiene e segurança para você. Ficou muito mais prático e bonito agora. Ele é fornecido em embalagem individual, termo-incolível, possui um gancho de exposição no seu ponto de venda, o rótulo vem com muito mais atributos de venda, a gancheira já vem disponível e melhora a visualização do produto. A sua instalação é muito fácil, não precisa usar chave, basta destacar o gancho, seguir as instruções que estão no verso da embalagem e já acompanha os parafusos de fixação. Veja só como a tampa, ela é envolvente. E ele é compatível com louças do padrão oval, com furos de 140 a 150 milímetros. Estão disponíveis nas cores branca, caramelo, cinza claro e bege. Tem alguma dúvida? Deixe aqui nos nossos comentários. Siga a crona nas redes sociais e lembre-se, quem questiona, usa a crona. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as caixas e ralos sifonados da crona. Sua principal função é coletar águas provenientes do esgoto sanitário e transportá-las a um destino apropriado. São aplicadas em áreas molhadas, como piso de banheiro, lavanderia, pisos em geral. O seu corpo é fabricado em PVC rígido, super seguro, possui elevada resistência química e não sofre a colusão e os destaques vão para. As grelhas e o porta-grelha são nos modelos quadrado e redondo, nas cores branco ou cromado. Ficou com alguma dúvida sobre as caixas e ralos sifonados? Deixe aqui nos nossos comentários. Siga a crona nas redes sociais e lembre-se, quem questiona, usa a crona. Olá pessoal, você sabe qual a diferença entre utilizar joelhos 90 graus ou curvas na tubulação hidráulica? Tanto o joelho como a curva, eles realizam uma alteração no sentido do fluxo da água e fazem o flip se comportar de forma diferente. Sabe quando a torneira fica cuspindo a água ou o fluxo da água está baixo, com falta de pressão? Isso é resultado do mau dimensionamento da sua instalação hidráulica. O joelho, ele tem um raio interno muito pequeno, o que estreita demais o fluxo, causando um atrito enorme entre a água e as paredes do tubo. Já a curva, o raio é maior, a fluidez da água ocorre mais suave, minimizando esse atrito interno. Por isso, para que o seu sistema seja mais eficiente, recomendamos dar preferência ao uso da curva. Já o joelho, ele é indicado para terminais de água, com baixa pressão, como chuveiros e torneiras. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos nossos comentários. Siga a crona nas redes sociais e lembre-se, quem questiona, usa a crona. A função da luva, ela é unir duas extremidades de eletrodutos corrugados, classe leve ou classe reforçada, e conduzir e acomodar fios e carros elétricos em instalações fediais, comerciais ou industriais de baixa tensão. A luva de pressão para corrugar do crona, ela é aplicada por simples encaixe e ela pode ser aplicada de uma forma embutida em lajes, paredes ou pisos. Dica! Esse produto, ele é de fácil instalação, ele não requer o uso de ferramentas ou produtos para vedação. A luva, ela não se desencaixa e também ela é produzida em PVC que não propaga chama. Esse sistema de encaixe, ele é exclusivo à crona e patenteado. Até logo! Olá, vamos falar sobre a caixa de proteção com tomada da crona. São destinadas a abrigar disjuntores e tomadas que controlam dispositivos elétricos e eletrônicos, garantindo uma proteção individual contra sobrecargas e curto-circuito. São ideais para aplicação em circuitos de ligação e instalações abrigadas, de forma aparente, em estruturas de alvenaria ou paredes loucas. Seus diferenciais são A tomada e o disjuntor podem ser conectados lateralmente. Ela possui um pré-recorte para a entrada do eletroduto, dispensando a serra-cópula. O trilho tem fixação ajustável para encaixe de diferentes padrões de disjuntores. E a comporta lateral, ela é móvel, que facilita o recorte para o ajuste em caixa e dois disjuntores GIN, NEMA e dispositivos DR. Elas possuem fendas para abertura com a chave de fenda, para maior segurança. Tudo isso com um design elegante para combinar com o seu ambiente. Tem alguma dúvida sobre a caixa de proteção? Deixe aqui nos nossos comentários. E lembre-se, quem questiona, usa a crona. Olá, pessoal! Vamos falar sobre os quadros VDI da crona. Eles são destinados ao encaminhamento, centralização e interligação de cabos de voz, dados e imagens. E também dispositivos como estes aqui. São aplicados em instalações abrigadas, fabricados em PVC rígidos, super seguros, possuem elevada resistência química e não sofrem a corrosão. Os destaques vão para a sua porta, ela é reversível, podendo ser aplicada em ambos os lados. E vejam, a abertura é de 180 graus. Essa moldura evita que a gente imposte os dedos na parede ao abrir a tampa. E a sua placa é desmontável e perfurada para a fixação dos dispositivos. Possui abertura para a ventilação, importante para proteger a sua instalação de um superaquecimento. E as suas entradas laterais se estendem até a parte de baixo do quadro, facilitando a sua instalação. Tem alguma dúvida sobre o quadro VDI da crona? Deixe aqui nos seus comentários. Siga a crona nas redes sociais e lembre-se, quem questiona, usa a crona. Até logo! Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês o porquê que é tão fácil e prático instalar os quadros de distribuição da crona. Ele é super versátil, é compatível com o padrão DIN e NEMA. E vejam, a indicação da posição da montagem está escrita no fundo do corpo do quadro. Outro destaque vai para os barramentos, que podem ser fixados nos quatro lados do quadro. As suas aberturas laterais podem ser estendidas para o fundo e para a parte inferior do quadro. Seu sistema de trilho é por simples encaixe. E olha que bacana, a regulagem do trilho DIN pode ser feita com o quadro já montado. O quadro acompanha tampas cegas de PVC para cobrir os espaços que não foram ocupados por disjuntores na moldura. E para finalizar, vejam só, é muito mais espaço interno para organizar o seu cabeamento. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Siga a crona nas redes sociais e lembre-se, a crona é show! Olá pessoal, vamos falar sobre as caixas de passagem crona. Elas são destinadas a abrigar pontos de entrada e saída de condutores da tubulação, bem como as suas emendas e junções, facilitando o acesso aos cabos na instalação e nas inspeções. São aplicadas em instalações abrigadas e em parede de alvenaria. Ou paredes oucas, em instalações elétricas de baixa tensão, instalação de cabos de telefonia, de dados e de televisão. São fabricadas em PVC rígido, super seguras, possuem elevada resistência química e não sofrem a corrosão. As aberturas para a entrada do eletroduto podem ser estendidas até 45 milímetros. E as entradas laterais se estendem até a parte de baixo do quadro, facilitando as instalações nas paredes oucas. Tudo isso com um acabamento discreto que se adapta ao seu ambiente. Tem alguma dúvida sobre as caixas de passagem? Deixe aqui nos nossos comentários. Siga a crona nas redes sociais e lembre-se, quem questiona, usa a crona. Até logo! Olá pessoal! Vamos falar sobre os quadros de distribuição da crona. Eles são destinados a assegurar a proteção mecânica dos dispositivos elétricos e encaminhar cabos e condutores em instalações elétricas de baixa tensão. São fabricados em PVC rígido, super seguros e possuem elevada resistência química e não sofrem a corrosão. A sua régua de disjuntores é compatível com o padrão de Inema e a sua porta é reversível, podendo ser aplicada em ambos os lados. E vejam, a abertura é 180 graus. Além de tudo isso, os quadros possuem um design moderno e inovador para combinar com o seu ambiente. E sua superfície lisa facilita muito a limpeza. Para completar, a sua instalação é super fácil e prática, mas isso é um tema para um outro vídeo. Tem alguma dúvida sobre o quadro de distribuição? Deixe aqui nos nossos comentários. Fique bem informado, siga a crona nas redes sociais e lembre-se, quem questiona, usa a crona. Até logo! Olá pessoal, a crona lança uma nova opção em tubos e conexões para a função de água quente e fria nas instalações hidráulicas prediais. Segura, prática e completa é recomendada para uso em obras residenciais e comerciais, em instalações embutidas, aparentes e enterradas e suas características são. Maior desempenho térmico frente a outros materiais, adição de cloro na sua molécula, alta resistência química, a pressão e a alta temperatura, simplicidade na instalação, ganho de produtividade na obra e não propaga o couro. Os diâmetros das conexões são 15, 22 e 28 milímetros e os tubos no componente de 3 metros nas mesmas bitolas. A pressão do serviço é 240 mca e 90 mca e a temperatura de projeto, 70 graus Celsius. Tem alguma dúvida sobre a linha CPVC Ultra Pérmica Crona? Deixe aqui nos nossos comentários. Siga a crona nas redes sociais e lembre-se, quem questiona, usa a crona. Tudo aqui, Denilson. Conexões, quadro de distribuição, acessórios. Mais alguma coisa? A crona é show, né? Tem tudo para hidráulica, elétrica e esgoto. Falando nisso, está faltando a luva de esgoto. Jairo, joga uma luva da crona aí. Demorou. Conexões, quadro de distribuição, acessórios. Uma janela de vidro. Ainda bem que a crona é show. Boa noite, pessoal. Prazer aqui estar participando dessa live com vocês do Clube dos Profissionais da Ferreira Costa, tá? Meu nome é Airon, sou analista de aplicação da crona, unidade nordeste, né? Responsável pela termina região norte-nordeste. Estou aqui hoje para falar sobre dicas de exalações e as patologias, né? As neoconformidades que acontecem no dia a dia de uma obra, tá certo? É um prazer, né? Então eu vou convidar aqui para participar com a gente. Depois a gente tem um convidado especial, tá certo? Para trazer mais dicas, para falar sobre toda a situação, né? Todo o contexto que tem, tá certo? Então vamos a apresentação, tá? Então aqui eu vou explicar um pouco o que é a crona, né? Então a crona hoje está entre as três maiores empresas no ramo de tubos e conexões no Brasil. Então hoje a gente tem uma área aí de 4.500 metros quadrados, tá certo? Então hoje a gente tem 4 unidades, 13 de um em Vila e uma no Nordeste, né? Vemos para uma quinta unidade, tá certo? E aí você vê um pouco mais a evolução da crona, tá? E aí como eu falei para vocês anteriormente, né? Eu trouxe um convidado especial que vai estar participando, né? Então eu atendo a região norte e nordeste, eu trouxe o Carlos da região centro-oeste, tá? Que atende a região centro-oeste e a região sul também, né? Opa, fala aí, Aron, tudo bom, cara? Beleza, meu amigo. Soquinho, né? Então, vocês estão vendo que a gente está sem máscara, mas a gente está seguindo todos os protocolos, tá? Conforme manda o Ministério da Saúde, então a gente está aqui, né? Esse aqui é o Carlos, analista de aplicação, né? Prazer, pessoal. Eu atendo, sou analista de aplicação da crona, atendo a região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal. Estou aqui com o Aron para a gente falar um pouco sobre o problema de instalação, né, Aron? Pô, então assim, cada região, né, tem a sua própria, identifica a sua própria não-formidade, né? Com certeza. A gente sabe que o que acontece, a gente, é um detalhezinho ou outro que faz a diferença, né, esse Carlos? Com certeza. Então o Carlos pega uns problemas a mais, eu pego um outro diferente, a gente vai sempre trocando essas ideias. Por isso que eu convidei ele pra participar, né, dessa live aqui, tá certo? Com certeza, Aron. Então, começando aqui, né, falar um pouco, né, sobre o nosso atendimento técnico, né, Carlos? É, quem não gosta, né, Gairão? Quando a gente compra, quem não gosta de uma empresa forte por trás do produto? Isso. Então assim, a crona, né, ela vem ao longo dos anos, não quer ser a maior, a gente quer ser a melhor, é dando total atendimento técnico ao cliente, né, então a gente criou essa conexão a mais, que é a conexão total com o nosso cliente. Com o nosso cliente. Então, o cliente, ele pode comprar um real, mas ele pode comprar um milhão a um real, a gente vai atender da mesma forma, tá? Esse pós-venda é que a gente quer deixar no mercado, né, não é uma empresa só que entrega tubos e conexões, mas a gente quer entregar a solução e também o melhor que o cliente possa extrair nossos produtos, com dicas, informações, treinamentos. Com certeza. Isso que a gente vem fazendo aqui. Então vamos começar? Então aqui tá o número, né, pra contato, caso algum cliente, caso alguém precise, né, do nosso contato, esperamos que não, mas se precisar, né, Carlos, a gente vai estar sempre à disposição aí pra estar atendendo vocês 24 horas, 360 dias no ano. Porque o carro não faz nada na madrugada, faz, carro, no rio? Não faz nada no rio. Vamos lá, então, vamos começar aqui com as estatísticas, né, irmãos. Isso aí a gente é um apanhado geral de todo o problema que tem em obra, né, então a gente pode ver aqui como a hidráulica tá ainda, é campeã e a gente pode falar aí dos problemas. E uma coisa que eu digo nos treinamentos, né, a elétrica a gente sabe que é instantâneo, ou a casa pega fogo ou não funciona nada. Funciona. E a hidráulica tem que dar problema com o rio? Depois, depois, né, imagina a dor de cabeça, né? Então o Carlos vai estar falando aí um pouco aí desses números, né, Carlos, aí que o Carlos já falou. É um grande número aí com relação à hidráulica, né, a gente sabe que é apenas 5% de toda obra, né? 5% apenas do gasto, né? É, 5% dos gastos a gente vê e a gente vê como representa grande parte dos problemas, muito por conta, né, de problemas de instalações vezes erros bobos que vão ocasionar no futuro, como você disse, a elétrica ligou, pegou fogo, a hidráulica não, vai dar problema depois. Pois é, assim, exemplo, o cara tem lá uma cerâmica lá, um porcelanato lá de 40, 50, 100 reais um metro. Imagina, pra trocar depois não tem? Tem que trocar tudo. Vai trocar, vai pegar um lot diferente, vai ficar diferente na parede, então é um problema. Quem gosta é a esposa, né? A esposa sempre gosta que reforma, né? Tá certo? Então, assim, que nem o Carlos falou, né, 5% apenas do exemplo. Se o cara gastou 50 mil, ele vai gastar mais 50 depois pra reformar. Um detalhe, quem nunca passou fita adesiva, né, fita veda-rusca a mais na conexão. Engate, quem nunca instalou o engate passando a fita veda-rusca em todas as extremidades. Ah, vazou, é o produto que não presta. Às vezes é só um detalhe ou outro, né? E é isso que a gente veio eliminar aqui junto a vocês. É isso aí, pessoal. Então, primeiro a gente vai falar sobre pressão, né? O que é, né, irmão? Pode passar. Vamos lá. E aqui, caixa d'água, né? Ou reservatório, né? Quem não tem essa questão de perca de pressão na caixa d'água, né? Ou excesso de pressão, né? Então, às vezes, é um detalhe ou outro ali que vai mostrar, né? Isso, a gente vai falar aqui um pouco do problema que causa o golpe de aria, Timão. Isso. A gente tem ali um desenho de uma caixa d'água, o pessoal tá dando uma olhada aí na tela. E o que acontece se eu tiver uma pressão muito grande, abrir o chuveiro e depois fechar de repente? Ele sofre a mesma coisa que o impacto, né? Se você não frear o carro, o que acontece é bater no poste. Bate no poste. Então, assim, a pancada é violenta. Então, o que acontece? Quando você abre e fecha, com brusco, né? A água tá em transição, o que acontece? Ela dá aquele impacto no corpo do registro ali, né? Com certeza. Ele pode ocasionar o quê? O deslocamento da esfera, começar a vazar pelo topo. O cara fechou o registro, mas ele continua vazando. Inúmeros problemas que a gente pode ter, né? Certo. Sem falar que nessa instalação, né? E a gente... Muitas vezes o pessoal, como a gente tá vendo aí, ó, quais são os grandes problemas? Pode ser gravidade, às vezes uma casa muito alta. Isso. Ou então, como ligação direta, né? A gente sabe o que acontece. Sem o reservatório, né? Sem o reservatório. O camarada pega a água direto da rua e joga pra aí na sua residência. Joga pra aí na sua residência. É o que acontece, o engate vai... Vai estourar, vai inchar. As conexões, vai sofrer um ataque, porque não tem a onda a água ficar. E não tem controle de pressão, né? A gente sabe que a rede, a concessionária de água na madrugada, a pressão é muito alta. Isso. Então, acontece que a pressão, ela sobe demais e os tubos e conexões não foram feitos pra suportar isso. Ele tem a pressão que a norma não pede, né? Que muita gente fala, ah, mas por que A, B, C e suporta... Não, a norma é única pra todos, né? Perfeito. Então, mas assim, o que acontece? Tem que seguir o que a norma diz. O que a norma diz. A norma é a regra. É a regra, né? No futebol não diz que a regra é clara, né? A regra é clara. No tubos e conexões e instalações hidráulicas elétricas, a norma é clara. Ou você segue um passo a passo, ou por outra no futuro vai ter o quê? Vai ter problema. Uma baita dor de cabeça, né? E dor de cabeça ninguém tem, ninguém quer, né? Com certeza. Bom, e aqui a gente vai falar, né, sobre o que a gente pode, né, aqui, usar, né, pra... É, são os que causam os golpes, né? Geralmente aquela válvula de descarga antiga, oriente, lembra? Você dá aquela descarga de parede, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, você dá aquela descarga e do nada, aquela água dá um fechamento bem brusco e acontece o golpe de alíete. Ou a ducha higiênica, a gente não percebe, mas quando a gente... Aciona. Aciona a ducha higiênica, ela acaba, é... Aquele fechamento brusco também dá um impacto nas conexões. A ducha é do meu tempo, cara, agora a válvula... Ah, mas eu ouvi falar, tá, válvula. Eu ouvi falar, né? Eu ouvi falar. Então, aqui é o problema típico de um rompimento desse, né? Então, o que acontece, né? Aí o camarada diz, ah, o produto, ele... Ah, rompeu ali, é um produto de má qualidade. Mas, assim, tem vários fatores que levou a essa não conformidade, né? Bom, eu, você, como atuamos no campo, visitando obra, né? Atendendo clientes, dando todo esse suporte. Sim. E a gente tá diariamente, praticamente, pregando essa não conformidade, né? Quem nunca pegou essa não conformidade, quem nunca atendeu, né? Quem nunca viu na obra acontecer isso, achar, ah, não, que é um produto de má qualidade, né? Não, é. Esquece tudo aquilo que... Não tem marca, não tem nada. É uma instalação errônea, tá? Instalou errado. Excesso de pressão causa rompimento em qualquer tipo de produto. Porque a norma é clara, então a regra é clara. Exatamente. Você não pode. Aqui é um exemplo, né, que a gente já pegou. Na norma diz que a pressão máxima pode ser 4 quilos, né? 4 quilos de maneira estática, né? Estática. Com golpes de até metade. Então, pode chegar até 6 quilos. Olha o que nós pegamos aí no campo. 9 quilos de pressão. E construtor. Aí eu fui visitar um construtor, o cara estava testando, fazendo teste de pressão com 15 quilos da norma pele. Nossa. Não rompendo 7 quilos. Aí não aguenta. Não, cara, imagine. Uma parede de concreto armado, todo concreto armado, isso aí. Não tem qual. O gênero me ligou agoniado. Aí, não, mas o que que acontece? Cara, rompeu o excesso de pressão. Não tem como a gente folhar, medir, me estar lá dando 15 quilos. Poxa, e agora? Aí agora vai ter, infelizmente, e tem que trocar. Não tem milagre. Então, assim, não tem o... Quando começa errado, não vai dar certo. Perfeito, perfeito. O que acontece? Hoje, no futebol, tem um VAR, né? Hoje tem um VAR. Tem um VAR para revisar, né? Com certeza. Então, antes de fechar uma instalação hidráulica da parede ali, né? Da elétrica, é fazer aquele testezinho, né? Sim. 10, 15 minutos ali que você vai perder, mas você vai ter uma garantia maior do seu serviço. Com certeza. Porque, assim, não adianta você usar um produto de alta qualidade se você instalar errado. Se instalar errado. Conta exemplo, eu, né? Eu tenho um Fusquinha e o Carlos tem uma Ferrari, né? O cara não mora no Rio, o cara é padrão, né? É padrão. Então, assim, o cara vai andar ali, o Carlos vai andar igual a mim. Eu tenho um Fusquinha e anda ali em 60, tá? Não é desmerecendo o carro, não, professor. Só fazendo a comparação, né? Claro. Então, assim, eu tenho um ano de 60, o Carlos vai pegar a Ferrari e vai andar em 60. Eu fiz nada da vida, que aí investi um dinheiro, quando ele quer ter investido em outras coisas, né? Mas, ostentação, né? É o que vale, né? É isso aí. Mas, vamos lá, né? Aí, outro problema que causa o excesso de pressão é um engate, né? Ele acaba deslocando o anel por conta do excesso de pressão. Ele fica tensionando o tempo todo. Desloca mesmo, né? É o que a gente pode ver aí na imagem, né? E, sem falar, o que acontece, né? Com quem nunca lavou um banheiro, né? Eu, lá em casa, assim, a última palavra é minha, né? Sim. Né? Sim, senhora. Eu não sei quem manda na tua casa. Lá em casa, quem manda sou eu. A última palavra sempre é minha, assim, senhora, tá certo. Então, o que acontece, a esposa, às vezes, ou até a mesma gente, vai lavar o banheiro ali, né? Quando ela manda lavar o banheiro, né? A gente vai fazer, né? Claro, claro. Vai lavar o banheiro, o camarada pega ali a água sanitária, passa em excesso, detecta para limpar a mangueira do engate, não precisa. O que acontece? Vai ficando rígido também, tem o excesso da pressão, o que acontece? Ao deslocamento desse anelzinho deslizando. E começa aquele vazamento bem levinho, daqui a pouco vai ficando mais forte. E se não tiver ninguém em casa, viajou no final de semana. Geralmente acontece quando? É, no domingo à noite, madrugada, ou quando a gente está viajando, aí o prejuízo é enorme, por conta de um erro. E um detalhe, né? É detalhe, né? A gente não fala em erro, vamos falar em detalhe, né? Detalhe. Mas é um detalhezinho que pode ocasionar uma conformidade grande aí e uma perda, né? Ah, poxa, a crona vai se ausentar? Não, a gente vai fazer a parte da instalação, a gente vai verificar a instalação, vai verificar a pressão, né? Para dar todo o suporte ao nosso cliente, tá certo? Mas o que acontece? O que acontece é que às vezes não tem como dizer que não foi o erro de instalação que ocasionou aquele problema. Com certeza. Certo? A gente vê aí na imagem o deslocamento ali. E o que acontece? Às vezes o camarada está ali pingando, como se diz aí, chora, pingando. Não sei se você está escutando o meu pingando. Pingando. Pingando a água ali por trás do engado, que o camarada faz, tira o engado. Na extremidade ali tem aquele anelzinho, né? O que acontece? O cara passa a ver da pasta. Achando que vai resolver o problema, né? Aí ele não consegue apertar a mão não, o que é que ele usa? A chave. A chave. Ah, meu Deus. Aí é o problema. Aí é o problema. Esmaga, né? Esmaga ali aquela borracha, começa a vazar mais ainda. Tensiona a porquinha que vai fazer o aperto, aí causa um problema maior ainda. Fita, então o que acontece? Então vamos fazer sempre o correto, né? Controle de pressão, o engate. Não precisa de fita, não precisa de chave. E uma coisa, um detalhe, até a gente mesmo, se a gente for seguir instalação em casa mesmo, a gente pega ali e dá uma olhadinha na norma. Pega no produto lá, tem dizendo. No próprio produto tem uma norma ali, uma referência. Aquela referência que tem no produto, ela tem dizendo os ensaios que é feito, a forma de instalação, o que é que ele deve ser feito. Então assim, não precisa ser expert, não precisa ser engenheiro. Não precisa. Não, não. Mas precisa só ler um pouquinho ali, assistir um videozinho. Pô, eu comprei crona. Será que tem alguma coisa no YouTube da crona explicando? Entra lá, tem, tá certo? Então a gente vai explicar, vai mostrar através de vídeo. A gente tem vários manuals técnicos que indicam a forma correta, né? Para que isso aí não aconteça, né? Exatamente. Olha só. Outro tipo de rompimento, né? Então aí tem dois casos, né? É, dá para ver ali a marca de chave, né? Aí não adianta dizer que o cara vai fazer aquele... Ou foi o cachorro, né? É, o cachorro mordeu, né? O cachorro mordeu, cara, eu não vi, o cachorro acabou mordendo, né? E numa próxima imagem também tem o que ocasiona essa depressão, né? Acaba ali, olha como é que incha o engate. O pessoal, a gente chama às vezes que parece ser igual o sapo, né? O sapo ali, que incha, né? Então ficou igual o Hulk ali, todo inchadinho, né? Caramba. E aí, na verdade, tem dois erros já, né? Sim. Vamos apontar para o outro erro. Qual é? O multisifão, né? É, acabou que eu nem aparelho no multisifão. A gente vai, às vezes, a gente vai atender uma reclamação e chega lá e tem outra não que for me dar, né? Exatamente. Poxa, esse dia o cara perguntou, era uma porquê aquele multisifão na crona vem com uma peça a mais. Não tem a presilhazinha? É a presilha que faz ali, para fazer o fecho rito. O fecho hídrico, para evitar o que? É o retorno dos gases, insetos, barato. O pessoal joga fora. Não acredita? Acha que é só para travar na embalagem. É, não, é só uma peça a mais. A gente vai mandar vender o produto mais caro, porque tem aquela peça a mais ali, tem aquele acessórios e o que não serve, nada. Mas, na verdade, é o fecho hídrico, né? Com certeza. Olha só. Aqui é o correto, né? Dentro da obra, a gente pode passar, é o prevenir, né? É. Colocar o... Medir sem repressão. Então, assim, cara, esses manômetros não é caro. Não, não é. Então, claro, o digital é mais caro, né? Sim. Mas esse analógico, você consegue ali na hora que você fizer a instalação, antes de fechar a parede, fechar o reboco ali, fazer o teste de pressão, liberar o fluxo, né? Um detalhe que acontece muito, eu não sei se você já pegou, é você pegar o resisto que está cheio de areia, resto de tubo. Reste de tubo, porque não encheu direito. Não encheu direito. É, a gente vai ver isso lá pra frente. Então, é. Aí, o que pode... O que a gente pode fazer, às vezes, até mesmo na ligação direta à rua, colocar ali uma válvula redutora de pressão. Fazer um cavaletezinho, coloca... Fazer um cavalete que você controla essa pressão aqui num prédio de grande altura, né? A gravidade a gente não consegue controlar e a gente controla colocando o sistema, né? Que é a BRP. É, outro detalhe, né? Que o pessoal, às vezes, sempre pergunta, não sei, também comigo, pergunta sempre. Poxa, Eron, o produto de vocês pode se instalar em edificações? Claro, não é porque não. Atende todas as normas, produto com todas as mitolas, todas as conexões. E uma gravante a mais que a gente tem. Qual é? A gente tem um atendimento 24 horas. Gente, isso aí, a gente está sempre aí, como a gente falou no início, quando a gente compra uma televisão, a gente compra um som que a gente precisa. Uma garantia. De uma garantia, de uma indústria que atende. Qualquer dúvida, inclusive, não é só para reclamar. Se você tiver uma dúvida. Uma dica, um melhoramento de produto, de processo, a gente faz essa interface com o nosso cliente, porque a gente sabe que o nosso maior valor é o nosso cliente. É o nosso cliente. Então, assim, a gente não... A crona não fabrica para a crona, a crona fabrica para os nossos clientes. Para os nossos clientes. Então, a gente tem que dar todo o suporte e trazer do mercado melhores soluções para a gente. Sim. Né? Então, esse camaradazinha aí é a BRP. Pálula Redutora. Pálula Redutora de Pressão. Isso, serve para reduzir as pressões. Entre andares, né? Ou até mesmo na residência. Se você não tiver o reservatório, você pode comprar a BRP e fazer a instalação. Exatamente. Aí é uma BRP instalada, né? Isso. É uma obra grande. É um abastecimento com grandes bombas. Tem uma caixa, né? Tem uma caixa de elevação, que se chama, né? Para fazer a distribuição para os demais. Mas, assim, eu já cheguei a chegar o camaradazinha e dizer, pô, colar de tomada em vocês, estamos quebrando tudo. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Quando a gente vai olhar, não tem. Exato. Como é que você tem uma torre com 30, 40, 50 metros de queda d'água, você tem uma pressão ali num tubo, por exemplo, um tubo de 110 milímetros, uma vazão grande e você vai reduzir para 20, 25. Exatamente. Então, aquele golpe, né? O famoso golpe ali vai dar nas demais conexões. Pode romper. Então, assim, é bom sempre, né? Quando a gente fez, a gente até acompanhou, instalou lá com o cliente lá e quando a gente foi fazer o teste, a gente controlou ali e não teve mais nenhum problema, né? Perfeito. Então, a gente não foi só verificar o problema, a gente foi com a solução. A gente sempre dá a solução, né? Claro, né? Porque quem questiona? Os acrônios. É isso aí. Agora, sobre reservatório, aí o que acontece? Se você tiver um vazamento, como é que você fica? Vai tomar um banho e está lá, não tem água, ou então tem um vazamento que você não está vendo. Olha a quanta água limpa. Aí tem uma quantia daquele... Você tem dinheiro para pagar aquilo ali, né? Eu não tenho. Tu mora no Rio, né? Por isso que eu estava tudo certinho para não pagar aquele valor tantinho ali, né? É, mas aí é. Vamos lá, né? Então, aí é o que acontece, que nem o Carlos falou, né? Às vezes acontece quando a gente não está em casa. Quando a gente não está em casa. Então, assim, às vezes é um detalhezinho, ó, está enterrado o tubo, está enterrado a conexão abaixo do piso ali. É aquele vazamento que fica ali, ó, por anos, por anos, aí vai aumentando, ganhando proporções, pode afundar, né? E o que acontece? Além de afundar o piso, afunda o bolso. Afunda o bolso, é. E aí eu dou um grande destaque aqui para o extravasor, né? Se tiver a torneira boia... Como é que a gente faz aí? Eu deixo ali e deixo a caixa ou eu escondo essa água que está vazando ali direto para o ralo para ninguém ver? Para ninguém ver. E, na verdade, ele tem que ser, né? Que nem tem que ser. Ele tem que mostrar o problema. Mostrar o problema. O que acontece? Muitas vezes você visita aí casas de alto padrão, construtora, aí você vê. O que acontece? Vários erros. O primeiro erro é na hora que não tem o extravasor, o famoso ladrão. Aí vem, não tem ramal de limpeza. Muita gente sabe que a cada seis meses, tá, pessoal? A cada seis meses está lá na norma, está lá na norma. Eu não faço, mas tem muita gente... É, o certo. O cara mora no condomínio, tem quem faz. O cara não sabe quem faz. A caixa de concreto. Então, o que acontece? É, a cada seis meses, pessoal, quem usa esse tipo de reservatório, ele tem que fazer a limpeza. Tem que fazer a limpeza. Então, tem que ter o ramal de limpeza. Porque você fecha a imagem de pendência, né? A descida ali, para que a água suja, não desça, para a água de consumo, né? Sim. E fazer essa limpeza. A limpeza dessa água, ela tem que ser jogada para fora, interligada com o extravasor. É isso? Exatamente. Porque se eu pegar esse extravasor, a minha torneira boia e quebrou. Deu problema? Deu problema. Aí, teoricamente, vai vazar. A água vai... Vai transbordar. Aí, o extravasor, que é o famoso ladrão ali, se eu jogar direto para o ralo, ninguém vai ver que essa boia quebrou. O que acontece? Se for só pelo extravasor, beleza. E se ela transbordar pela tampa? Aí, vai vazar no teto de gesso, cai na televisão, aí o prejuízo é grande. Então, assim, são alguns detalhes, tá, pessoal? E outro detalhe, que eu não sei se está na imagem, mas a gente vai estar falando aqui, está certo, pessoal? É com relação à montagem. Detalhe, né? Um exemplo. O pessoal usa muito ainda a chave para apertar. Nossa. Ou então, vai abrir com o ponteirinho ali para botar o... Com a faca de serra. Com a faca de serra, o adaptador, né? Esquenta a faca ali para colocar o adaptador, né? Ou flange, né? O pessoal chama flange, muito só que chama adaptador. Então, vai mudando muito da região, né? É que nem o engato, eu chamo engato, chama rabicho. Rabicho. Então, assim... Lá no Rio, chamam muito rabicho. Rabicho, né? Então, o que acontece? O detalhe está na montagem. Então, vê uma gravatazinha, né? O pessoal acha que é só enfeite aquela gravatazinha, né? Sim, é. Assim, né? Botar a gravatazinha lá, né? Bem só depois de enfeite. Não, na verdade, naquela gravata tem muito detalhes, o passo a passo. Ela serve como marcação para você fazer o furo no diâmetro certo. Pois é, numa serra-copa, né? Ou... Sem falar que o aperto é... Manual. Manual, sempre, não. Isso aí é... O Carlos, dá para ver, né? Não vou chamar o Carlos de outra, mas o Carlos tem uma força física maior que a minha, né? De Bel. Tem uma força física maior, né? Exemplo, o Carlos está em casa, final de semana, não saiu com a patroa, Tomou uma breja, na segunda-feira foi fazer a instalação. A patroa, na segunda-feira de manhã, fez aquele famoso chaveco, né? Para sair para a praia, você não me leva, né? Mas para tomar uma breja com os amigos, né? Aí o Carlos chega a perder a vida. Não, o que acontece com o Carlos? Ele vai pegar uma chave grifo, ou a famosa chave de cane, Tome aperto. Tome aperto. Ou abençoar, deu um candor de cabeça, e ela logo cedo, 5 horas da manhã, me perturbando. Então, o que acontece? Quando a caixa d'água está vazia, não tem esforço nenhum. Nenhum. Quando você abastece o reservatório, o que acontece? Começa a fazer a pressão ali, ela... Contrária, ela começa que nem uma garrafa de refrigerante, né? Quando ela está cheia, você não consegue apertar. Sim. Mas quando ela está vazia, ela amassa. Quando você ensinou o que ela faz, ela infla, mesma coisa, a caixa d'água. Exatamente. Aí começa a quebrar os adaptadores. E a dor de cabeça? Quando quebra a caixa, começa a trincar a caixa e isso. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Outro detalhe, né? Olha aí, ó. Olha lá, o extravasor. Não tem, né? Não, tem só o local. Não, tem só o local. Eu fui, eu fui, eu fui. Você foi muito generoso. Muito generoso. Muito generoso, né? Eu sei que ele ia estar lá ainda. É. Eu acho que era só um detalhe. Eu acho que ele queria ler só para ver se realmente a água tinha saída. Exatamente. Pô, faltou água. E faltou água, porque... É a companhia. Poxa, eu pago caro, caso eu pago caro na água. Sim. Né? E eu não tenho água. Quando mais preciso, não tem água. Por quê? Tem detalhe da... Ventilação. Poxa, às vezes você perde pressão. Com certeza. Você tem conexões, você tem um joelho, você tem um... Que ele tem uma perda de pressão. Tem a distância da tubulação. Tudo isso você tem. Exatamente. Calcular a perda de pressão. Então o pessoal acontece de não colocar o tubo de ventilação. Isso aí quase nunca. Então, às vezes o cara vai com uma arada, vai abrir chover e só... Começa a pingar água. Pingar água. Por quê? Sim. Bom, mas a altura está legal. Porra, acho que esses tubos. Essas conexões. Tem muita gente que coloca o quê? Um pressurizador. Sim. Para dar mais pressão. Para dar mais pressão. Só que ele não sabe que ele vai dar pressão para a água chegar no chuveiro. E esquece que ele acaba tensionando todo o seu sistema. Porque tem um excesso de pressão ali. Exatamente. Ele tem um fluxo de água já certo. Mas ele só não se ligou na saída do ar. Tem que ter na tubulação e na caixa d'água. E ele vai dar uma pressão excessiva. O que é que vai acontecer? Vai romper. Somente o engate. É. O engate quase. Aí a gente volta em tudo que a gente falou. Vai romper o engate. Vai romper a conexão. E aí o gasto é maior, né? Com certeza. Em vez de ter resolvido o problema na raiz, né? Exatamente. Olha só. Quem nunca viu a torneira até o final, né? A torneira chegou. Pô, essa torneira não tem vazão. Não é? Deu alguma coisa até rompida, né? Mas acontece que é pressão mesmo, entrada de ar, tá pessoal? Então o detalhezinho na caixa d'água é sempre acima da caixa, né? Colocar ali um tubo de ventilação sempre no canal de descida, tá? No ramal de descida para abastecimento. Então na extremidade ali você coloca um joelho e coloca uma tela de proteção na ponta do joelho. Por quê? Evita que inseto, né? Exatamente. Coeira entre dentro do seu sistema também. Tá certo, pessoal? Aí pode... A gente já comentou. Outro... Isso aí é clássico, né? Quem nunca tensionou ali, ó... Colocou aquele ponto aqui, só que o tubo está descendo assim, né? É. Vamos... Vai que dá. Vai que dá. Dá. Vai que dá. Coloca um tijolinho ali, chapa a massa, né? Acabou, certo? Não, não é que vai que dá. Dá, né? Dá. Dá errado no final. Dá errado, né? Aí quebra. Isso é um sistema que a gente está vendo, né? No Bosco, eu acho que não dá pra ver nada deles. Será que dá pra ver? Tá, tá dando. Olha lá. Quanto tensionamento a gente coloca a reta ali, a gente vê. Parece que não... Parece que não vai dar problema, mas... Parece que não vai, mas... É igual avião, gente. Isso não vai dar problema hoje. Isso vai dar problema daqui a algum tempo. É um tensionamento. Abertura e fechamento de torneira. Abertura e fechamento de chuveiro. Isso com uma peça tensionada. Isso vai dando... Vai tensionando. Vai dando cada vez mais problema. Na peça, tem um jeito que ela vai romper. E se você geralmente rompe quanto? Domingo, de madrugada, ninguém em casa. É, eu sei falar, né? O cara, camarada, foi tão assim econômico. Colocou um monte de luva. Sim. Né? Colocou as braçadeiras pra segurar o... Pra segurar os tubos ali. E olha nada. Ele, em vez de colocar a braçadeira pra segurar no tubo, que seria o ponto de apoio, né? Tinha um por causa do ângulo de 90 graus. O que acontece? Ele coloca no tubo. É, verdade. Tensiona mais ainda a conexão. O que acontece, pessoal? O tubo, ele é mais flexível. Então, ele é mais moldável. A gente chama que ele é mais moldável pra você puxar ele pra um lado e pro outro. A conexão não. Ela é mais rígida, tá? Aguenta a mesma pressão. A existência é a mesma. Só que ela é mais rígida. É uma peça que tem uma espessura de parede maior. O ângulo também diferenciado. Então, o que acontece? Ela não vai. O que acontece? O tubo, ele vai, um certo ponto, ele vai ficar ali. Só que ele vai ficar o quê? Tensionando a conexão. Tensionando. Até a hora que eu... É que ele é um cabo de guerra. Isso. Né? Um quer ficar num lugar, o outro quer ir pro outro. Aí fica. Naquele meio, vence que é uma espécie. Exatamente. Então, o que acontece? O tubo, ele vai vencer, que ele vai voltar pra um local de origem. E a conexão, ela vai ficar ali, só que trincada. Trincada. Então, aí é um tipo de rompimento, né? Isso aí é mais no final. Isso. O que acontece? Por exemplo, o camarada comprou uma torneira metálica, foi utilizar, só que ele não se ligou na profundidade da bolsa do joelho. Às vezes, o que acontece? Varia muito, né? Não tô dizendo aqui, mas varia muito a profundidade do espigão, né? Sim. Da rosca ali, da torneira. Então, o que acontece? O camarada começa a colocar ali e ele não se atenta também a outra detalhe, né? Que a gente falou logo no início. Veda rosca. Veda rosca. Ou o excesso de veda rosca. Camarada tem cara que passa 10, 15 voltas de veda rosca. Então, assim, a veda rosca, quando você vai apertando, ela vai retraindo. Isso. Ela vai voltando para fazer a veda sando. Aí, quando coloca muito, fica duro. Duro. Aqui no pé, chave e força. O que acontece? Como ele vai estar preso, o joelho geralmente está preso, né? Vai estar preso ali na parede. A princípio, ela não vai vazar. Você vai ficar usando ali. Só que o que acontece? Pressão, pressão. Então, tem a pressão da água. Tem o tensionamento da torneira ali, que está apertando. E tem a contra-pressão, que é o concreto ali em cima, né? A massa ali. Então, o que acontece? Uma hora ou outra ele vai partir. Uma hora ou outra. Não tem jeito. Então, a regra, né? A regra é clara. Então, vamos seguir lá a norma, tá, pessoal? Então, aquele nomezinho, aquela normazinha que está ali no produto, não é de enfade, não. Aquela norma ali é todos os ensaios que são feitos no laboratório. A cada uma, a hora, é coletar a conexão, é os tubos também para fazer esse ensaio. Porque a crona trata muito bem do produto dela, né? Cara, você vê, né? Você vê, né? A crona é show, né? A crona é show. A crona é show. Então, pessoal, aí, ó. Aí, mais uma imagem. Você vê que o filhete de rosca ali, né? Do próprio, da própria bucha ali, né? Está estrangulado, né? Então, imagina uma perda que o camarada não deu aí. Mas, o que acontece? O camarada passou o marco muito a vez da rosca ou o próprio diametro também da torneira não deu ali. Então, ele apertou de qualquer jeito, né? Forçou demais. Forçou demais. Exatamente. Aí, mais um desalinhamento. Olha o último T. Aí, ó, como é que está ali o T que vocês estão vendo aí na imagem ou o T da esquerda? Tá, sim, pessoal. A gente não trouxe nada de outras marcas. A gente trouxe o nosso problema, que é o problema que a gente recebe em campo. Porque a gente vai mostrar o nosso problema. Falou de vocês. Não, não dá problema. Mas aí, vocês estão vendo aí, né? Não dá problema porque o produto não tem qualidade. Não dá problema num detalhe ou outro ainda. Um detalhe ou outro na instalação, né? Um erro ou outro. Às vezes passa desapercebido. Exemplo aí. O camarada aí vai fazer a manutenção. Você vê que tem várias marcas de... O camarada bateu ali, né? Ou com a chave de fenda, ou com a talhadeira, ou com martelete. Escapola ali e quebra aquele tubo. O que é que ele vai dizer? O tubo que é o de vocês. É verdade, né? Olha só como está bonitinho, né? Verdade. O primeiro ali, o tubo está invertendo, né? E realmente... É uma mudança de direção, né? É. Parecendo aquelas estradas de Santos ali. Olha só. Aí, outro tipo de rompimento que é pelo desalinhamento. Na bolsa você força demais o tubo, ele faz ali uma espécie de alavanca dentro da bolsa que causa esse tipo de rompimento. E o que acontece? Todo produto ele tem a linha de fechamento. Sim. Então, o que acontece? A parte ali, ele vai forçar aquela linha de fechamento, né? E aí, o material, a tendência do material justamente naquela linha de fechamento ali. Tá, pessoal? Não é na formidão do produto, tá? É o desalinhamento junto com o tensionamento. Ele vai tentar, né? De alguma forma ou outra ali, ganhar o famoso cabo de guerra. Ele vai tentar ganhar uma hora ou outra da conexão. Ele vai chegar uma hora que ele vai conseguir. Então, a conexão acaba rompendo, acaba fissurando nessa forma. Tá certo? Ali mais uma imagem, né? Pra gente ver o esforço, né? Isso. Acho que na próxima a gente consegue ver até uma imagem real. Exatamente esse tipo de rompimento também, né? Que é... Aham. Conexão de esforço ali dentro da... É só uma imagem mesmo pra... E você vê o deslocamento, né? Dá pra ver o deslocamento, né? Que o tubo faz, né? Pra conexão, né? O tubo, ele tá, por exemplo... Além de ele tá um ângulo não proporcional à conexão. Um 10 centímetros de diferença. E ele tá muito acima da conexão. Não tem um encontro. Dois, né? Dois, né? Então, se ele tá acima, ele tá de lado. E o que acontece? Ele não consegue chegar. Ele chegou. Sim. Só o que aconteceu com a conexão ali? Mas como é que foi feito aquilo ali? Vai que dá. Vai que dá. Força que dá, né? Deu errado, né? Aí dá errado. Deu errado, né? Imagina aí o camarada no banheiro, de repente o gesso cai. Nossa. Essa água cheirosa. É, não é problema. Imagina, o fax que tu mandou do andar de cima cai. É na sala de alguém. É na sala de alguém. Então, pessoal, sempre a gente tá brincando aqui, falando assim dessa maneira. Mas o problema é sério, tá, pessoal? A gente tá levando esse lado assim mais humorista pra tentar explicar, né? Sim. Esclarecer mais, ficar mais claro. Pra que não seja uma coisa tão engessada, né? Claro. Chegou dois caras engomados da crona aqui e vão falar um monte de palavra bonita. Palavra chique, a gente nem sabe o que é. Não, a gente vai falar da maneira popular, que vocês entendam, né? Sim. Tá certo? E se depois surgir dúvida, pergunta, entre em contato com o nosso cliente, entre em contato com onde vocês compraram, entre em contato diretamente com a gente e a gente vai estar direcionando e estar alinhando vocês da melhor forma possível. Olha só que alinhamento. Mas esse aí é aquele famoso casal, né? Você vê o problema, você solta ali a união do Egito e vai cada um pra um lado. É. Aí você vê... Tem separação, né? É, separação. Isso aí. É. O que acontece? Na hora de 15 de hoje, né? Na lua de mero, todo mundo unido, né? Tudo muito unido. Depois que se separa, isso aqui é meu, isso aqui é meu, tu vai pra lá, eu vou pra cá e no final... Cada um pro seu lado, né? Então o que acontece? Aí houve um... Como é que se diz? Essa separação, né? Sim. Essa separação do terminal ali, do registro, né? Com o corpo, né? Exatamente. E se desuniu. Sem falar que o camarada passou a dez e o quatro. É, a gente vai até ver ali. Passa o próximo que a gente vai mostrar. Aí é o desalinhamento, né? Não, acho que tá em outro ali, mas aquilo ali é um silicone. Silicone? É, ele instalou errado, forçou, aí vazou. Aí o que faz? Nossa, esse silicone que resolve. Resolve. Aqui não resolveu, né? Com certeza não. Outro detalhe aí, né, pessoal? Olha só. Vibração, né? Quando a gente coloca uma bomba, né? E você vê assim, né? Que o camarada foi tão, assim, de um detalhe, nem fazer tudo alinhadozinho, certinho, né? Mas esqueceu que tirar o vibramento, né? Exatamente. Gente, quando a gente instala uma bomba, tem que ter uma base, colocar uma base, um sistema de vibração. Mas eu acho que ele colocou lá uma base, não? De papelão, né? É igual a carne que teve uns anos, né? Que a carne aí vinha com um pedaço de papelão ali, né? É verdade. Aí a gente vai ver o que causa esse tipo de vibração lá. Tava rompendo a conexão. Tava rompendo a união. Dificilmente, né? Claro, quando a gente chegou pra gente, a gente ficou surpreso. Uma união romper dessa forma. Exato. O que é que esse cara fez, né? Tem uma marca de chave ali, né? Será que esse camarada tá com tanta força assim? Exato. E o detalhe, tá, pessoal? Falando aqui, a gente comentando aqui. As coisas estão evoluindo. Então, esse negócio de usar chave pra apertar tubos e conexões de PVC, acabou, tá? Esquece. Nem parafuso de carro hoje se aperta mais batendo com chave. É tudo num torquímetro. Porque tem a força excessiva. Você pega o parafuso, você for apertar ele com muita força, ele vai quebrar. Vai quebrar. Então, assim, tem um aperto, né? Tem um torquímetro que vai limitar a força que você vai colocar pra apertar. Tá certo? Por quê? Porque o fabricante, ele dá a garantia do carro. Dá a garantia do motor, dá a garantia de tudo. Só não dá a garantia por excesso de força. É. Então, assim, todos os fabricantes... Eu acho que tem uma outra foto aí, quer ver? Tem. Aí é uma outra bomba, né? Essa tá bem acomodada, né? Botou uma base de concreto. Saiu outro problemão que a gente viu, né? E uma bomba desse tamanho, a elétrica tá bem feita, né? Tá bem feita. Mas esse tipo de vibração de uma bomba desse tamanho, isso vai tudo pra instalação, né? É, e você vê que logo na saída ali tem um adaptador, né? Sim. Aí ele colocou um adaptador. Isso não tem jeito. Vai romper porque uma bomba é grande, com muita vibração. Tem que usar ali, tem que colocar um mangote na saída pra absorver a vibração. Tem que fazer uma base de borracha pra não vibrar. Enfim, nenhuma tubulação, nem mesmo de metal, foi feita pra aceitar vibração, né? É, e uma hora ou outra vai partir, né? Exatamente. Aqui dentro da instalação, né, Heron? E se eu tiver uma 12 metros, eu posso prender no meu tipo de 6 metros só nos duas pontas? Não, né? Vai fazer um arco, né? Vai fazer aquele arco, né? Aquela canoa. Exatamente. Então tem aí, a gente colocou na tela pra vocês, um guia de suporte. Pra cada bitola, né? Então você vê que cada bitola, ah, vou seguir o padrão. Ah, o padrão tem a vertical. Que é cada 2 metros, né? É, mas as bitolas maiores, né? Sim. Então, as bitolas menores ali, né, na linha soldável, ele tem a distância, né? Que tem que ser, né? A gente colocou ali o espaçamento em milímetros, né? Mas aí, em metros, no caso, né? Pra facilitar também. Então, no tubo de 20 a cada 1 metro, coloca um suporte pra... Porque como ele é um tubo que tem um diâmetro menor... Isso, menos peso. Menos peso. Exato. Então tem menos peso, então você pode deixar uma distância de um pouco maior. Isso. Então a gente vai... Tem até um problema aí que a gente colocou depois desse slide aqui, ó. Agora vai mais um clique. Olha ali, ó. O que que tá acontecendo? Tá dando um sorriso. Aquela barriguinha. É, aquela barriguinha. Aí faz que nem aquele cara da... Da escolinha, né? Do professor Raimundo, né? Sim. Qual o nome dele? É do teu tempo. Não. Seu barriga. Seu barriga. Aí eu vou pra galera. Aí, né? Ficou aquela barriguinha dele ali, né? Aí eu vou pra galera. É um problema sério. E vai pra galera mesmo aquilo ali, né? E tem um outro aí, ó. Bota pra você ver pra gente ver. Agora eu vou te fazer um desvio e eu simplesmente faço uma flecha por cima. Será que ele não tinha lá nenhuma cor de transposição? Não. Será que não tem? Vai lá. Vai à força lá. E o que que acontece com aquele joelho lá da esquerda, ó? Dá uma olhada ali. O que que tá acontecendo com aquele joelho lá da esquerda, hein? Olha lá. Intencionando, né? Olha como ele tá tensionando. O peão é nada. O tubo, ele faz um arco, ele gruda no teto, depois ele volta pro abraçadeira, depois ele vai... Meu Deus. É um problema sério, hein? Mas, assim, né? Vamos levando, né? E aí é uma patologia geral, né? Poxa. Eu posso passar silicone aí no meu anel, Leirão? No teu anel, cara? Não. Não. Pô, eu tô aqui no que tu tá... Olha lá. É, graxa. Eu posso passar esse tipo de... Não, não, né, cara? Vaselina, não, também. Nada de vaselina. Cuspilina. Não pode. Não pode. Então, assim, detergente também não. Então, quando você for fazer a manutenção, né? Que for utilizar ali a luva, né? Com o anel de borracha. Qualquer conexão palhama de borracha, borracha saudável, do CPVC. De CPVC, linha ruscável, que também tem. Então, utilizar, pessoal, sempre a pasta lubrificante. Por quê? Da crona. Da crona. O que que acontece? A pasta lubrificante, além de facilitar o encaixe, ela vai criar uma camada protetiva. Fazendo com que a borracha não ressegue com o tempo. Não ressegue com o tempo. Dando tempo de vida útil. Facilita pra encaixar as peças, facilita com manutenção. Aquela conexão ali, aquela mudança ali com o camarada, a frente da linha saudável. Como é que a gente resolve isso aí? Cara, ali tem que refazer tudo, né? Tem que refazer. E como é que a gente faz? Pode passar que a gente vai mostrar. Então pega o camaradazinho, né? Aí, isso tá tudo errado. Pega o camaradazinho, né? Vamos lá. Aí, ó. Vamos lá mostrar como é que faz. Esse é o correto, né? Porque o que acontece? Quando você não faz dessa forma, utilizando duas luvas, você acaba tensionando o caso que aconteceu ali. O camarada daquela reclamação ali, eu vou falar. Puxa, encaixa a conexão. Cria aquela barriguinha. Isso. A barriguinha ali. Tensiona a conexão, o camarada daquela reclamação ali. Aí, ele resolve um problema e ocasiona o outro. O que acontece? Aquele camarada daquela conexão ali, ele reclamou dizendo que a conexão rompeu depois de 13 anos. Olha. 13 anos. Imagina se o camarada tem aquela cerâmica. Como é que ele vai achar depois de 13 anos? Não acho. Se a cerâmica lançar hoje, amanhã já muda. Não acho, com certeza. Não acha. Mas tem como dar a garantia do negócio daqui? Não tem como, né? Então, assim... Isso é o correto. Aquela aí não foi o primeiro problema, né? Sim. Porque, ou seja, ele colocou uma luva, aí o x-d-v dele deu problema, ele foi e cortou o problema. Porque ele deve ter tensionado, ele causou o problema, aí ele coloca outra luva de maneira errada e vai ter problema. E esse lugar que ele teve, né? Com certeza. Se ele tivesse feito o correto, ah, deu problema, ah, vou utilizar duas luvas. Poxa, eu tô com o peito fabricante, com o peito da crona. Vamos ver o que a crona nos diz pra instalação do produto. Mas é o que acontece, exemplo. Hoje temos... Eu vou falar aqui de duas marcas. Temos uma caneta. Caneta. Essa só escreve. A função dela é escrever. Mas a da crona. A da crona. O que a da crona faz? Além de escrever, tem o apoio pro telefone pra assistir a live. Ah, com certeza. Tem o bicozinho pra utilizar no smartphone. É completo, né? A crona é completa. Completa, né? Então, tem a caneta só que escreve. Telefone. Não adianta você ter um telefone e não ler o manual. Exatamente. Eu não compro um iPhone pra mim que eu não sei mexer. Sim. É porque eu vou pegar, pra mim, o telefone fez ligação, tem um WhatsApp e acerta. Então, eu vou pegar. É uma maneira correta, né? A gente cortar um trecho do tubo, encaixar. Corta um outro trecho separado, mas do mesmo tamanho, ele é um pouco menor, né? Pra gente mudar pra encaixar. Encaixa duas luvas de correira, fácil. Encaixa no lugar, escorreia de uma pra cima e de uma pra baixo. Lembrando que antes de fechar, tem que fazer o teste, tá? É. Pra saber se não tem vazamento, tá? E se você for utilizar a luva saudável, nas conexões saudáveis, no mínimo, seis horas pra liberar o fluxo de água, tá? E doze horas pra quê, pessoal? Pra dar pressão, que é pra você liberar os resíduos, abrir torneira. Justamente pra evitar que haja o deslocamento das conexões. Com o que o pessoal acontece? Acontece que o pessoal pega, montou lá o sistema, abri logo a água. Aí já dá aquele golpe. O adesivo plástico, ele não solidificou. Sim. Ele não uniu o tubo com a conexão. Que essa é a função do adesivo plástico. Exato. Desde que seja utilizada a forma correta, tá, pessoal? Sim. O adesivo plástico, ele não pode ser aplicado só o adesivo plástico. Antes disso, tem que ter o quê? A solução preparadora. Tem que lixar. Lixar. Passar a solução. Espadrejar, tirar a régua. Fazer tudo certinho, exatamente. A gente vai mostrar ali mais um erro. Ainda tem mais. Pode passar que tem mais. Aí é o sifrão que a gente comentou, né? É. Então, o que acontece aí, né? Tá lembrado? Não sei se tu chegou a... O pessoal falou pra ti que antes de a gente lançar a caixa de gordura, a gente ia receber essas reclamações. Pô, a caixa de gordura da crona quebrou a tampa. Como é que eu faço pra conseguir? É uma caixa de gordura, né? Não é. Isso é uma caixa sifonada. Isso é uma caixa sifonada, né? Aí o camarada achou de botar na cozinha um balde ali, sei lá. É, não dá pra entender. E ele falar que dava mau cheiro e tal. Desceu o tubo, né? Sempre vai dar mau cheiro, né? Não tem vedação, não tem sifonamento, né? Que é o papel do sifão pra evitar o retorno dos gases. Imagina aí, né? Mas é assim mesmo, né? Aí é o mesmo tipo de tensionamento que a gente tinha falado lá atrás, né? Um tubo que tá concretado, que tá errado, a gente não pode fazer mesmo. Tem que ter uma passagem livre, tem que ter um tubo camisa pra passar a tubulação. Eu fui atender a reclamação, que tinha uma junção que quebrou, né? O cara, mas olha só, como ela quebrou. Ela quebrou, mas o tubo tá fixado na coluna de sustentação do edifício e ela tá concretada junto, ofício. Tá errado, né? Pô, e o prédio trabalha, né? O prédio se mexe. Ah, mas tem cinco anos que o prédio... Ah, cara, mas o prédio vai se mexendo. A edificação não vai se mexendo. O solo se mexe, a edificação se mexe em um mundo. Não, mas não pode acontecer. Isso pode acontecer. Com certeza. Então, ele vai acontecer. Então, o que acontece? Foi tensionando, tensionando e ela partiu. Até a hora que... Partiu aonde? Naquela parte que tava livre. Quando a gente for olhar o alinhamento, tudo fora do alinhamento. É aquele negócio, sempre... Não tem nunca um erro só, né? Não, tem vários erros. Tem vários erros, né? Aí é só o zoom pra gente dar uma olhada melhor, né? Pode ir. A gente vê, né? Ô, churrasquinho... E aí, quem gosta do churrasco? Aí, lá no Rio, a gente gosta pra caramba, mas não no tubo, né? É, né? Olha só. Aí, isso aí é uma obra, instalação perfeita, tudo muito bonito. Tá bonitado. Mas chegou lá embaixo, na hora de fazer o... Ela fez a CO. Aí, fez isso aí, ó. Fez a CO. Tacou fogo. Tacou fogo porque ou a bolsa, a própria bolsa do tubo, ou esqueceu de usar a luva, né? Exato. Ali, né? No caso, você vê que tem um ângulo de 45 graus ali, né? É. Não tem base, né? O que ele tentou fazer, a gente não entende. Não tem base, né? O tubo, ele vem com uma queda e uma inclinação certa, né? Sim. Mas não tem base embaixo do tubo. Ele vai ficar solto ali. Ele vai aterrar aquilo ali. É. Quando ele aterrar, vai acontecer aquilo ali. Vai vazar, vai romper. Quando a gente taca fogo ali, vai incender o PVC, né, gente? Ele perde a resistência aqui. Ele perde toda a resistência que o fabricante fez. Isso. Ele vai sair da forma flexível pra forma rígida. Pra forma rígida. Vai ficar igual uma casca de ovo, né? Exatamente. Vai ficar quebradíssimo. Muito mais facilidade. É o tensionamento ali. E o camarada acha que tá certo, né? É. Você vai falar. Eu sempre fiz assim. Olha só. Aí é um pouco mais perto. É igual a Gabriela, né? Assistia a Gabriela? Não. Não assistia a Gabriela? Eu nasci assim, vou lá assim, Gabriela. Não quis que eu tô não, cara. Não tá vendo não. É teu tempo. Olha só. Aí é o famoso lixar com a serra, né? É, né? O cara tá sem lixa, ele faz e passa a serrinha, né? Mas ele lixou. Lixou não. Eu fui generoso. Ele quis cortar a conexão pelo lado e fora. É. Eu não entendi o que ele quis fazer, mas é raspar a peça ali, ó. Então tem que ser com a lixa quando o seu, hein, tá, pessoal? Não sei o que acontece. Com a lixa você vai lixar todo o diâmetro do tubo, da maneira correta, toda a circunferência. A conexão da mesma forma, toda a circunferência. Você vai pegar o paninho ali, né? O panozinho, vai unedecer, né? Na solução preparadora. Vai passar. Quando você passar o adesivo, em vez de ele colar, o que acontece? Ele vai soldar. Soldar. Né? E não adianta dizer, ah, vou pintar a conexão por fora e o tubo que vai ficar bom. Que não vai. A gente sabe que é um problema maior. O que é que acontece? Ele lá vai quebrar. Porque o produto, o adesivo plástico, ele tem reação química com o PVC e ele vai deixar o produto mais rígido, né? Com certeza. Então, sempre cuidar também com o excesso de adesivo plástico. Não pode, é. Não pode. Aí, esse caso aí, o que acontece aqui na linha? Estava dando vazamento no registro, a gente vai ver, aí está lá, ali a rebarba. A imagem não precisa nem dizer, né? O que ele fez? Cortou tudo, não retirou a rebarba, aquele resto da rebarba ele vai, ele depositou no anel e começou da passagem de água, natural, não tem como. Tem como. Tem como. Tem como, aí é um rumo que você disse, Neirão. Qual é o correto? Você cortar o tubo, lixar, passar a solução preparadora e o adesivo. Isso. Passo a passo, correto. Não tem segredo. Olha lá, só que adesivo também não pode ser demais, Neirão. Se não, a gente solda o duro, a gente solda o registro, né? A gente vai fechar o caralho, eu estou tentando fechar o registro aqui. Não fecha nem abre, nunca mais. E fora, né? Você veio para fora, ela está tentando manipular pintada. Exatamente. E ela está toda deformada, manipula também, acesso ao adesivo. Com certeza. Aí, ó, isso aí é um problema, outro problema sério. Usar o adesivo incorreto na tubulação, se passar o adesivo do CPVC na tubulação de PVC. Hoje mesmo eu tive um cliente que me quis falar, né? Então ele perguntou, poxa, por que eu não posso usar o adesivo plástico do CPVC no PVC e vice-versa? O adesivo plástico, Neirão, o CPVC é muito mais potente, ele é muito mais forte. Porque o CPVC, ele é um produto mais duro. Então o adesivo, ele ataca ali a parede do tubo e o tubo de 20 com aquela espessura de parede, ele derrete praticamente a espessura da parede do tubo. E se a gente usar o do PVC ao contrário, ele não consegue atacar a parede do CPVC. O que acontece? Ele vai fazer a soldagem. Vai encostar, vai colar, né? Vai colar, ele não vai soldar, ele não vai soldar. Ele vai colar aqui, a superfície com superfície. O que acontece? Quando a água esquentar, pressão vai soltar. Que prejuízo não acerta. Com certeza, né? Aí, ó, isso aí, ele deu um banho, aproveitou para fazer uma lavagem na instalação, né? Com o adesivo, então, muito cuidado, esse adesivo fica depositado aí no tubo e ele vai ficar atacando o tubo ao longo da vida, até o dia que vai romper. Exatamente. Aí, ó, aí a gente já tinha até comentado, né? Passo a passo, né? Cortou, passou, lixou que não está aí, né? Passou a solução, passou o adesivo e um abraço, corre para o abraço. É isso aí. Aí, é essa a imagem que a gente tinha comentado lá. É isso. Silicone para vedar. Aí, depois de não lixar o tubo, depois de não tirar a rebarba, depois de todo o problema, está vazando ainda, então coloca silicone dentro dele. Pô, para que eu não troquei a marca, né? Mas o camarada não tem, ele podia fazer com qualquer outra marca. Não existe. Não existe, né? O que acontece? Com outra marca, eu não ia nem lá visitar. Crê que não. Com certeza. E a crônoma faz esse papel, né? A gente tem a conexão a mais, que é com o nosso cliente. Com certeza. Então, a gente está sempre na obra, está sempre ali tirando dúvida, falando, explicando, mostrando, né? Não adianta dizer, ah, a culpa é sua. Não. Ó, aconteceu um problema, não foi me dar, o senhor errou aqui. Vamos refazer a instalação para o senhor. Vamos mostrar a forma correta, né? A gente até vai lá, instala, faz a manutenção para o cliente para ver a forma correta, né? Isso é uma empresa que não pensa só em produzir e vender. Não. Não pensa no cliente, que é o nosso maior patrimônio. Então, olha só. Aí é outro caso, ali, ó. Não chegou no final, né? Não chegou no final. O que que acontece? Não mediu a bolsa, né? Não mediu a aprofundada da bolsa? Não lixou? Não lixou. Aí o conjunto... Se tem uma imagem que a gente pode falar, aqui estão todos os erros. Não é essa imagem, né? É, não é... Pode assim, né? E a fruta da veia da rosca? Que a gente... O excesso de veia da rosca causa rompimento. Isso. Então, a gente sempre indica ali, ó. Quantas voltas a gente tem que dar numa fita? De 25 a 25, 7 voltas. É, a gente... O ideal para a gente saber, às vezes a rosca está um pouco maior, dependendo do produto, se é uma rosca metálica, passa o veia da rosca e vai olhando aqui, ó. Quando a rosca, ela cobrir o fio, estiver no mesmo nível do fio, perfeito. Se eu passar 40 vezes a fita num clube de meia, resolver o problema, eu vou causar outro. Causar outro problema. Romper. É verdade. Olha só o que que ele fez aí. Isso aí, ó. O que que ele fez aí era... Camarada, meu amigo. Acho que ele tentou apertar com... Era um machado, né? Um machado ali. E o pior é nada. Você vê que ainda faltam ali uns quatro fleitos de rosca, né? Para chegar, né? Não tem jeito, né? Forçou demais. Mas provavelmente ele passou excesso de fita veia da rosca, forçou demais e... E aí vamos falar aí na elétrica, né? Essa aí a gente está ao vivo, mas o pessoal, se tiver alguém no chat aí para comentar, tem um erro grave aí, né, Ayrão? É. Que acontece muito, né? O pessoal usar o eletroduto no local incorreto. Exatamente. Mas como assim? Ayrão, o eletroduto, ele não é para usar na laje? O amarelo não, né, Ayrão? Então aqui a gente vai falar, né? Que não. Por que não? Temos lá, né? Então o eletroduto, ele é só, o amarelo é só para... Alvelaria. Isso, porque ele suporta apenas 32 quilos, sabe o que a norma pede? É 320 quilo anilto força. Exato. Que dali é 32 quilos, né? Está basicamente a metade do meu peso. Ah! Sonho, sonho, né? Então pessoal, então série reforçada, né? Ele, inclusive, é inscrito, né? O amarelo não é embutido em laje. Isso. O laranja que a gente deve colocar, por quê? A norma que manda, né? A norma que manda, né? A norma que assim, ele tem uma espessura de parede maior, eu uso e saio, os efeitos com a maior resistência, por causa da aplicação, você pode passar com o carrinho, pode ser aplicada com o carrinho. Para passar uma camiação. Não, era, não passa nunca. Vai ter que quebrar a laje. Quebrar a laje se não for no ponto crítico, né? E como é que você vai saber onde está o ponto? E se for no ponto crítico, o camarada chega lá e diz, ah, não, condena aí. E às vezes economizou, é que aqui não valeu a pena. Besteira, né? Outro detalhe que a gente fala muito com relação ao eletroduto, é utilizar, poxa, concorrente e tal, vende mais barato que crona, tá? Mas a gente é certificado, tá, pessoal? Então, os nossos produtos, ele é testado, né? Ele é anti-chama, não propaga chama, Nenhum, não propaga chama. Então, o que acontece? Ah, deu um curto. Em 2019, tem um dado de 2019, 2020 não foi atualizado, mas em 2019 temos 74 mortes. Isso foi uma pesquisa da revista Anamarco. 628 incêndios. Nossa. Por curto circuito. O que acontece no curto? No curto ele vai, deu um curto no sistema elétrico, que a gente sabe que tem muito gato. É isso. Muito gato, né? Constelação mal feita, né? Não tem gato. Lá não, no Rio não tem. Então, o que acontece? Então, assim, o gato, famoso gato, e o cara lá não fez a instalação correta, não colocou o quadro de distribuição, não colocou o barramento, o aterramento, não utilizou o eletroduto normatizado, né? Fez de qualquer jeito, de repente, deu um excesso de energia, uma queda de energia voltou, a amperagem da energia foi para cima, queimou o tubalinho, houve um curto, o eletroduto começou a pegar fogo. Se for o da crona, o que acontece? Ele estanca, né? Não vai pegar fogo. Não, não vai. Ele vai queimar? Vai queimar. Mas não propaga a chama. Exemplo, né? Garrafa pet. Quando você queima a garrafa pet, ele começa a respingar. Sim. Então, tem alguns eletrodutos que é mais barato, que ele faz isso. Ele começa a respingar, se cair em cima do sofá, de uma mesa. E assim, a gente está falando aqui de bens materiais, porque a gente trabalha novamente, constrói. E a vida. Não é isso, você perder um ente querido e pensar, por que eu não usei centavos naquilo ali? Não chamei uma pessoa que conhecesse a instalação. Ou eu não procurei saber do fabricante se tem alguma regra para montar. Com certeza. Esse é o famoso manual técnico. Exato. Que vem ali em telefone, vende um carro. Exato. Cara, eu acredito que eu não sabia onde é que... Se você travasse o carro com a chave dentro, eu não sabia onde é que ia abrir do vírus. Não sabia? Não. Eu também não sei. Você coloca a chave. Por que que acontece? A platinha ali, onde você puxa a maçaleta, ela é toda? Ah, eu já vi, já fiz. Ela é toda? Sim. Ela tem uma capinha ali. Ela tem uma capinha aí. O que acontece? Só tem aonde? No manual. Só tem no manual. Como é que faz? Eu vi exatamente no manual. Foi isso mesmo. Como é que faz para abrir agora? Vai ter que chamar o chaveiro, quebrar o vidro. É. Quando você vai lá, não aplica. Hoje tem a internet que é fácil. Botou lá virtus, como é que faz para abrir a porta? O camarada, tem baixou lá e olha, poxa, negócio tão simples. O meu manual do carro não olha. Não olha. Um detalhe, né? Então, é, exatamente. E o amarelo, né? O eletroduto leve, a gente facilita, né? Porque se você, às vezes, precisa de poucos metros. Tem embalagem de 10, 25, precisa de muitos 50 metros, né? 50 metros, né? Então, Lairão, vou me despedindo aqui, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Um prazer em falar para vocês, né? Um apoio aí, pessoal. Então, sempre lembrando, siga as regras do fabricante, né? E as normas, né? E as normas, né? A regra é bastante clara, tá, pessoal? Quando você procurar um produto de qualidade, né? Temos, no caso, Ferreira Costa, que é um grande parceiro, né? Ela cuida muito com relação à qualidade do produto empregado dentro da loja. Então, o que acontece? Porque ela tem um respaldo, se houver algum problema com o cliente dela, a gente vai estar à disposição para estar atuando, né? Então, sempre procurar produto certificado, garantia. Poxa, preciso certificado da Crona. Entra em contato, a gente manda, tá? Então, a gente tem todo o suporte. Então, fica ali que aí, pessoal. Quem questiona, usa a Crona, né? Beleza, Lairão. Então, vou lá. Então, se despede aí pro pessoal. Beleza. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu, meu amigo. Então, pessoal, é isso aí que a gente tinha para passar para vocês hoje, tá? Muito obrigado pela presença de todos, né? Então, qualquer coisa, manda as ordens. A Crona é show. E aí a Crona é show. E aí a Crona é show.